Hoje eu vou ensinar como fazer esse arroz doce, que ele fica super cremoso, gente, muito gostoso e é super fácil de fazer. Então se liga na receita aí. Pra gente fazer esse arroz doce, eu vou colocar aqui na panela uma xícara de arroz lavado. Coloco também duas xícaras e meia de água fria. E aí a gente vai cozinhar por 20 minutinhos aqui com a panela tampada. Nosso arroz já tá cozido, agora a gente vai colocar aqui duas xícaras de leite. Colocamos também uma caixinha de leite condensado. E uma caixinha de creme de leite. Vamos misturar. Vamos cozinhar o nosso arroz por mais 10 minutos. Agora que o nosso arroz doce tá bem cremoso, eu vou colocar aqui 50 gramas de coco ralado. O coco ralado é opcional. Se vocês preferirem, pode colocar cravo da índia, canela, leite de coco, o que vocês gostarem. Aqui eu gosto assim e coloco uma canelinha no final. E tá pronto o nosso arroz doce, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Se gostou, deixa um like pra gente. Se inscreva aqui no nosso canal. A opinião de vocês é muito importante pra nós. Então, deixa um comentário aí se vocês fizeram a receita. E agora, com licença, que eu vou saborear essa delícia. Tchau.